Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para passar por cima aqui, fazer uma análise tranquila da JKSF, a gente vem acompanhando ela, dado que ela tem estado no radar sem pressa desde o terceiro trimestre de 2022, a operação consideravelmente diversificada, construção civil, shoppings, hotéis e restaurantes, além do aeroporto executivo, agora a parte de varejo separada com a parte digital, a parte digital menos relevante ali, os dados como um todo, mas a parte do varejo bem interessante, a gente vai abrir aqui daqui a pouco. O acompanhamento do andamento da operação, que segue bem alinhada com a avaliação até agora, que foi feita, como dito, no terceiro trimestre de 2022 e quatro trimestres de 2022, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo para quem quiser assistir. A gente tem a redução no ímpeto da incorporadora, afetando consolidado negativamente, além disso, um aumento ali na alavancagem, que a gente comenta mais tarde, com o restante das operações perfumando bem, com alguma recuperação do preço do ativo e um cenário de custo de oportunidade acirrado, onde eu tenho várias operações bem interessantes que têm um descasamento ainda maior quando eu falo operação, operacional financeiro versus a precificação do ativo. Então aqui fica um pouco mais complicado por causa de uma questão de custo de oportunidade. Passando ao do diligence, a operação com aperto operacional no year and year, como a gente vai ver, causando basicamente pela redução da incorporadora, não problemática, somado ao peso do aumento do custo de carregamento da dívida, que afeta a rentabilidade ali e o aumento da alavancagem. No consolidado a gente vê a receita bruta com uma queda de 22,2% year and year, o EBITDA ajustado com uma queda de 45,7% year and year, versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido 47,8% de queda year and year, sentindo o custo de carregamento da dívida mais pesado. Indo para alavancagem, a gente vê, alavancagem indo para 1,03 vezes versus 0,67 vezes no trimestre anterior, não preocupa, mas a gente teve um aumento forte, parte por aumento da dívida líquida, como a gente consegue ver na tela, de 600 e pouco para 800 e pouco, parte pela redução do EBITDA nos últimos dois meses, com aquela piora mais forte do EBITDA versus o mesmo período do ano passado. Algo a se observar, não problemático. Indo para a abertura das operações, a gente vê a incorporação na tela com a explicação ali embaixo da temporalidade de reconhecimento da receita, que é o que reduz o resultado agora, mesmo performando consideravelmente forte, e a abertura da receita performar ali um pouco mais acima. A abertura das operações de locação, para dar um pouco mais de cor na tela para o pause, ainda pequeno, mas é interessante ver que eles têm operações de locação mais alta renda, pelas quais eles se interessam. Mais uma vertente que eles comentaram que devem expandir. Shoppings na sequência com melhoria versus o mesmo período do ano passado, a gente vê especificamente ali, especialmente pelo EBITDA. Na sequência, hospitalidade com uma dinâmica de melhoria ainda mais forte versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA crescendo mais agressivamente, dá um retorno aí a serviços no Brasil. Aeroporto executivo brilhando, com forte crescimento, ganho de relevância agressiva na operação. A operação ali do aeroporto, cada vez mais relevante para a operação como um todo ainda pequena, mas cada vez mais relevante. Um pouco de informação, como comentado, do varejo na tela, onde a empresa opera para grandes marcas aqui no Brasil, exclusivamente, só pelo expertise que eles têm com o mercado de luxo. E a gente finaliza com, basicamente percebendo aqui, como toda a operação é bem positiva e resiliente, a diversificação do público-alvo é um fator bem positivo. Desculpa, a diversificação e o público-alvo são fatores bem positivos. A gente tem a diversificação da operação para várias áreas e o público-alvo é bem resiliente financeiramente. O preço do ativo com uma recuperação, como a gente pode ver na tela desde a última análise, o que deixa menos competitiva versus os outros ativos em potencial que a gente tem em alocação, por exemplo, a Cruzeiro do Sul Educacional que foi alocada ontem, o aumento mais forte da alavancagem passa a ser algo para se observar, nada que seja terminal ou risco de sobrevivência para a operação. Questão aqui é basicamente o custo da oportunidade, dado que a gente tem outros ativos com maior discrepância quando eu falo de preço versus a operação apresentada. Então, um ativo que se mantenha no radar, novamente, mas com menos ainda intenção imediata de alocação, é mais uma observação para a gente ver como fica isso daqui médio e longo prazo. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí no final de semana. Valeu, galera, beijão!